E aí E aí Não tem como sair a dor tem que ser eliminada a distância e não dá para pegar o saco suprimento caro eu vou voltar Não tem mais espaço eu vou voltar aqui não vou deixar não Estou sem suprimento no início cara Vou dar uma corridinha aqui Já começou o outro vídeo pessoal Então esse vídeo pessoal ele vai ser lançado tanto no Forster BR como no PGS R1 Games Já está jogando aí State of Decay 2 hoje Trouxemos o início para vocês aí da Gameplay do melhor jogo do zumbi que tem Para mim na minha opinião né Porque a maioria das pessoas que jogam É concorda comigo que seja aí o melhor jogo do zumbi que tem Para jogar Estamos aí na segunda parte do vídeo de hoje já Jogamos aí uma hora de vídeo Fizemos aí uma hora de vídeo E aqui não dá para dar a volta por trás desse zumbi chato aí Deixa eu ver Não dá não cara Não dá não Que zumbi chato hein meu Vem aqui então vai Tchau Ai não ai não não cara Não meu amigo não Ei não vi que era roxo cara Eu não vi que era um zumbi roxo meu Olha o saco Eu não vi rapaz que era um zumbi roxo Ai tem um zumbi aqui dentro desse container ai pelo jeito Ixi agora vem aquele chatoba lá Não dá para matar esse chatoba Tem que sair distância cara Eu vou fazer um zumbi roxo Vou fazer barulho Vou ver se eu acerto na cabeça já Tchau Nossa pistola a-45 ter fora Não é uma da-45 ser aí cara É É não é 45 achei estranho a explodir o zumbi inteiro acho que você vai naquele explode inteiro pra gente olha que explode mesmo é eu tô falando coisa errada isso de roxa o olho roxa explodir a gente tem mais nada aqui cara eu vou voltar para a base eu ver que a missão como é que mudou mudou já também não vou marcar aqui eu não sei se eu vou eu vou aqui eu vou deixar meus 35 por cento meus 35 lá não eu gastei 35 de frente que eu não podia sair não dá pra colocar mais nada na mala que também o que eu pegar agora vai ser eu vou eu vou fazer voltar um item aqui eu vou soltar um item agora você pode soltar os itens e pessoal no chão ligamento e não tinha essa opção de soltar aqui do isso aí não solta do porta-mala não cara olha eu perdi essa função acho que eu perdi a eu perdi a eu devo ter perdido cara a perdi mesmo perder atualização e perder essa função aí cara é isso vai dificultar vai para mim agora olha eu tive que tirar o seio você lasquei é já é vamos dar não vai dar para ir lá agora o papel um pouco é um negócio ali não esqueça deixou o like pessoal muito importante o canal comenta aí compartilha tá achando aí do nosso canal estamos trazendo com você hoje é segunda parte do steak eu fiquei já o segundo vídeo já primeiro vídeo a gente fez o início e conforme o foco de pé aqui de vocês a gente vai rolar assim mesmo se passa aí o meu inventário foi lá para ver essa essa coisa aqui o chinelo para cá não cara do lado errado e che bem numa casinha doido ainda é de ele e a gente vai ficar fazendo muito barulho não Tem um zumbi dentro. Eles estouram a porta ainda. Opa! Eu ganhei uma experiência de inteligência ali. É roxo! É roxo! Lascou! Ah! E feriu eu ainda, cara! Ah! É pra se lascar mesmo, hein, cara! E é pra se lascar mesmo, hein! Isso é ful, hein! E se contaminar ainda, hein! Vai vendo! Devia ter ido embora, né, cara! Se contaminei, se contaminei e agora já tem um contaminado lá! É que o meu, eu não tô ainda com a barra vermelha, hein! Agora lasco, hein! É meu trabalho pra mim isso aí agora! Vocês vão ver como que eu pernei com o meu pra fazer isso! Mas eu faço, eu faço! Eu acho! Eu acho e os itens pra conseguir fazer a minha cura também! Eu não perco assim, não! E... Eu tenho bastante experiência esquisito, hein! No começo, quando eu fui jogar a primeira vez, eu não tinha experiência em nada! Eu fiquei aprendendo a raça! E consegui passar bastante coisa, hein, cara! Não! É quase borrante quando é tão quieto! Tem item aqui, meu amigo! É isso aí, pessoal! Não esqueça de deixar o like! Se inscrever no canal! Ativar o sininho! Eu acho que nós podemos fazer algo com isso! Eu acho que eu vou pegar isso! Eu queria pegar aqui, ó! O negócio lá! Não tem mais espaço no carro! Não tem mais nada lá também! Vamos ver o que que tem aqui! Com certeza que tem merda! Com certeza! E não tá dando pra jogar o item no chão, mãe, cara! E eu... Tô sem esse seio novo, acho que eu perdi o seio! Estamos feitos aqui! Eu vou pegar nada! Vamos lá! E lá tem um zumbi pra me ajudar ainda! Ele me viu ainda assim mesmo! Ah, tá bem! Vem não, cara! Vem não! Vem não! Vem não! Mas tem coisa... Ah! Tem coisa lá que não dá pra pegar! Aí que é o problema! Vou botar pra base aqui! Boa! Poder! Você pode selecionar o mapa pessoal, né? Você tem que ir a suas missões, né? E daí você vai! Você escolhe a rota, se você quer ir para a estrada, se você quer fazer bonitinho, aí fica sem critério! E aqui você já pode jogar o suprimento, eu vou mostrar para você, o par, vou mostrar aqui para vocês aqui ó, ó, tem que tomar cuidado com o limite de combustível também, vai Phil, vai meu querido, Opa, esse ai não, esse aqui eu não vou matar nifal, nuco pestilento ainda, esse aqui também, esse aqui eu vou levar junto, esse aqui tem repar também, vai lá, combustível está cheio, então não vou usar, é isso ai, vamos aqui, vamos bater, Vamos continuar então aqui, já que passou para o segundo vídeo, vamos continuar aqui, vamos ver o negócio da peça aqui que vai dar, se eu tenho que estar com essa, com essa, com esse negócio ai, ou não, se você tiver que pegar ali, eu não vou pegar, peraí, aí já tem aqui para fabricar pessoal, tá vendo, ó, já dá para fabricar aqui um, um item aqui, que é para peça, eu precisava para mim também, mas não vou usar não, eu não vou usar aqui, pô, é mais duro aqui, ajude a vítima da peça sanguínea, tá vendo, Você melhor me levantar, antes de sair, eu fiz um cursovio para alguém de outra pessoa não, tá vendo, ó, dá cura para ele para salvar ele, E ele vai levantar daí já, o bó, eu não vou deixar ainda porque ele vou achar para mim agora, tá vendo, ó, a missedão, cumprida, tá vendo, a primeira missão da cura do amigo foi, a gente fez aí o A gente agradece a pessoas que estão acompanhando tanto o Forte de BR quanto o canal PGS ONGAMES. Está de noite aqui, rapaz, que eu já bati um print mais bonito. Mas é isso aí. Vamos lá, qualquer coisa a gente continua um pouquinho aqui. Eu ia fazer até a nova missão, tá vendo lá? Enfrente a ameaça ao zumbi. Falar um pouquinho. O que é que é ameaça ao zumbi que ela tá falando aí. Se não é nu, enfrente a ameaça ao zumbi que ela tá fazendo. Tem a procurando remédios ainda. Aqui tem dois lugares pra procurar remédios. Fortalecer a base. Então vamos lá, pessoal. A primeira missão a gente já fez que é a da questão do amigo aí. Curar o amigo. Essa vai ser o primeiro vídeo meu. Curar o amigo. Curando o seu amigo, curando o amigo. É a primeira missão. E vamos continuar agora as missões. Algumas... Vou fazer mais uma missãozinha aí. Fortalecer a base. Enfrente a ameaça ao zumbi. Deixa eu ver qual que é a ameaça ao zumbi aqui. Procurando remédio. E aqui qual a outra? Procurando remédio. O que é que essa aqui é a ameaça ao zumbi? O que é que é a ameaça ao zumbi? Vamos ver o que é. Tem dois lugares de ameaça ao zumbi aqui. Eita, não vai. Aí, ó. Tá vendo? Já ficou a ameaça ao zumbi essa aqui, ó. Vamos ver o que é essa ameaça ao zumbi aí. Eu vou me apagar. Eu vou me apagar. Vou me apagar. Apenas a ameaça ao zumbi. Olha, rockstar. Estou esperando com seus zumbis hoje? Ajudar um amigo a gente já ajudou E agora a gente vai partir pra missão nova Missão nova é Fortalecer a nossa base Enfrentando ameaça zumbi Fortalecer a nossa base Para sobreviver Qual que é a ameaça zumbi Enfrenta ameaça zumbi O que tem aqui Eu não lembro mais dessa ameaça zumbi Aqui tem um Um berrador bem encostado aqui Eu não consegui bater meu print Aqui tem um outro lugar Que dá pra descer Mas não vou descer por aí não O negócio é pra não estar deixando Esse zumbi perto da Bahia Do rolo e o roxo Enfrenta ameaça zumbi A gente vai fazer Vamos ver se a gente faz duas missões já Pelo menos Ixi Aqui tem aquele zumbi do olho roxo Deve ter zumbi do olho roxo Deve ter zumbi erradora aqui Tá contaminado Aqui Sempre eu mato o zumbi com a porta Pessoal Vou com a traseira do carro Ai não acredito que eu fiz isso Desce meu amigo Desce daí Que negócio cara Meu Deus do céu É que da linha mesmo né cara Não tem não cara Não tem não Não tem não Tchau Núcleos pestilentes liberam mordas de infestação Para infestar locais no mapa Se as ordas de infestação atingirem uma infestação existente Sua gravidade aumentará Aumentando os zumbis presentes Você pode limpar infestações rapidamente Terminando todos os berradores no entanto As outras aberrações que elas Atraem para infestações Às vezes derrubam itens ao ser imortas Você pode usar chamadas de rádio Para fazer os membros da comunidade Procurar e destruir infestações Matar um núcleo pestilento Desperto também Fará com que suas infestações criadas Definem ao longo do tempo O berrador é o mais importante Vê pessoal Errei em dar um tiro hein Eu tô ruim de mira hein Agora eu vi que eu tô ruim de mira Vou usar aqui um item Que é a zika né cara Vou eliminar o elemento aqui Porque não dá né cara Convenhamos né Consegui eliminar aqui E onde era o poço Bem no poço que a gente veio Já tinha uma infestação Do nada formou aí uma infestação né Tá vendo Do nada formou uma infestação Acho que não tem ninguém nenhum aí Tem um berrador em cima Agora temos ali a nossa base Fortalecendo a nossa base Para sobreviver Eu vou lá Naquela missão agora Vou fazer a segunda missão Opa Bala no chão Passa essa bala aqui Não vem não Vou deixar a bala aí não Bala de doze cara Missão de doze Missão de doze Calma vem aqui não Vem chamar o saco Vou cinco balas aí só Ele tá pra trás de mim aqui a missão ainda E aí Evite de bater com a frente do carro E pessoal Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Comentar Compartilhar Estamos jogando hoje Stage of the Case Segunda vídeo já Fizemos o salvamento do amigo Primeira missão e procurar materiais. Agora vai ser nossa prioridade agora. A segurança em casa é sempre uma prioridade. E agora vamos fortalecendo a base. Missão fortalecer a base para sobreviver. Terceira missão do vídeo de hoje. Vamos ver aqui. Sempre procure esses baús brilhantes. Sempre vai estar informação brilhando para vocês. Para vocês estarem procurando itens. Achamos aqui saco de peças de carro. Isso aqui dá para pegar na sua comida. Tem cinco recursos que você coleta na forma de mochilas. Procure por mochilas e entregue-as na sua base para estocar os suprimentos. Os recursos podem se esgotar com o tempo. Ou serem criados em jardins e postos avançados. Por isso que é importante posto avançado e também fazer a sua primeira plantação lá. Não sei se tem mais coisa em cima. Vamos ver. Não deve ter mais nada aí. Vamos guardar aqui o nosso saco ali. Opa não filho. Vamos guardar minha bala aí. Esse aqui eu vou guardar. 9 milímetros. Esse também. Esse aqui também vai aí. Vai. Eu acho que não tem mais nada aí. Um momento aí. Eu acho que não deve ter mais nada aí. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada. O meu cardíaco. Você viu uma estrelinha? Aqui tem zumbi dentro. Mas não dá para abrir esses negócios. Tem um zumbi parado ali. Chato. Vou voltar aqui para a base agora. O que que é isso aqui? Procurando remédios. Eu vou procurar remédio. eu já tenho que voltar para a base vou procurar remédio e o amarelo a porta também quebra o pessoal chegou um tempo que a porta começa a desgastar lá que também não abuse muito também mas poderá que se explosiva e carces um bichato inclusive meu cortar caminho que a nossa tem subir aquele roxo e fechei car meu deus o jogo está bem difícil agora pessoal por as atualizações ficou bastante zumbi roxo bastante tem bastante inimigo mesmo até subir gritando e vamos aqui nós vamos pegar que o momento faltou pegar o outro aqui é aquele que a gente deixado aqui né vou ter que vai pegar e que é isso aí e agora para o meu carro ele é o carro ele toca o carro tá parcar agora vou voltar para a base a base aqui o patrocar aqui para você olhar tudo que eu vejo parca o zelotinho de perto de mim cara quando fosse selvagem pessoal suba em cima do carro viu não fica dormindo não se fosse selvagem aquele zumbi que você vê que ele é muito rápido você suba suba em cima do carro em cima do carro fica mais fácil de eliminar ele é muito rápido de desvio dos golpes e com três lotes dois votos e derruba você no chão e fala estrago em é um belo do estrago ainda dá para mais se você duvidar se for no letal se morre você não consegue agarrar você se tiver com pouca energia pouca coisa você vai morrer esperando amanhã cê para bater o princípio e de um beijo lá was ganho e aqui é chegando de novo vamos aqui jogar o saco para lá de suprimentos materiais bala de 9 milímetros saco de peça de carro pláter de produto químico aqui também não sei o que é que isso aqui eu acho que você usa pessoal para poder matar um núcleo também dá para você usar isso daí né se estraque você joga longe ou para distrair alguns zumbi um grupo um grupo de zumbi uma horda fala é isso aí ele reparou deixar ainda e mais ela tem que ir lá dentro conversar o portãozinho se preocupe não que ele fecha sozinho viu pessoal agora ela está o carro olha o camarada não sei o que foi cara tá deitado aí falar um pouquinho não eu sou que catagüira aqui pelo jogo do zumbi cadê o pessoal foi falado muito do marco legal dos games aí que foi lá foi aprovado né vamos ver como é que vai ser esse desenrolar aí se vai ter mesmo tudo se desconto que o pessoal está falando espero que esteja né lógico estou torcendo para que esteja porque os jogos são muito caros o pessoal está falando de ps5 abaixo de 3 mil não eu fico receioso nessa questão porque eu nunca vi baixo desse valor né aí eu lembro só de ps4 abaixo do seu valor eu não lembro disso aí desse algum outro jogo abaixo do seu valor desse vídeo de console abaixo do seu valor aí ps5 dá mais ps5 ps5 chegou a custar 10 mil reais né cara na pandemia então então o cara o cara falou fortalecer a missão o cara não está aqui cara onde que ele foi é perdido aqui agora eita nós começa a construção de uma oficina aqui a oficina tem esse espaço aqui pessoal tá vendo em vermelho você tem que construir algumas coisas aqui eu não sei se aqui vou construir deixa eu ver tem aqui tem que construir a oficina você pode estar construindo você pode construir um alojamento eu acho que já vou construir um alojamento não sei os que eu posso construir não sei se é eu que posso construir tudo acho que sou eu que posso construir tudo isso já ou os que tem para construir mas eu acho que é os que dá para construir já eu vou construir uma cozinha e construir um alojamento eu vou construir um levo que eu tenho de espaço de alojamento esse primeiro aqui mas vou construir uma oficina que eu preciso da oficina quando você muda para um novo local pessoal você precisa construir tudo de novo viu a menos que o lugar lá já esteja né porque a base dos bombeiros ela tem todo já tem a oficina do quartel já tem algumas coisas já tem alojamento se quiser construir um outro alojamento eu construí torre lá construí plantação tive que construir uma nova enfermaria umas coisas lá tive que fazer no outro save meu faz isso daí não esqueça de deixando o like estamos jogando hoje o stake of the key 2 que vai ser lançado tanto no canal Força de BR quanto no PGS e no games vocês verem o vídeo lá de um para o outro é isso daí que eu fiz vai demorar ele para construir a oficina e o nosso personagem de pavarada e para contaminar também do cabeio e contaminando lá, ele tinha lá um zumbi roxo no banheiro, eu não vi, na hora que eu vi estava em cima de mim já, eu entrei no banheiro e estava em cima de mim, e daí eu não queria matar ele, por fim tentei sair, não deu pra sair, se ele tivesse enroscado na parede, mas é isso daí, alguns bugs que você vai encontrar durante o jogo, mas não deixa, o jogo não deixa de ser um jogo bom, né, por conta desses bugs aí, eu não vou parar de jogar por causa de alguns bugs, eu desprei muito pra jogar esse jogo, fiquei muito na expectativa, porque eu jogava muito o jogo 1, né, o primeiro, né, o primeiro não, ele é bom também, mas não é como esse, né, aí já liberou aqui pra gente a reparar e reciclar armas, e tem aqui criar itens de munição, se eu clicar aqui pra você, ó, dá pra criar arremessador de arremessar explosivos, que é bom pra matar no corpo estilento, isso aqui é pra distração de zumbi, tá, aí ainda não dá pra fazer frecha, tá vendo, frechas leves, frecha de besta, frecha de besta, frecha comum, frechas leves, produzir recurso, gente não tem material, tá vendo, botando materiais, isso aqui ainda dá pra produzir, criar bombas de latinha, e aqui é o produzir fogos de artifício, isso aqui é a distração pro núcleo pestilento, se você vai entrar no núcleo pestilento pra destruir, você precisa dessa distração aí, ou se você tiver mina, né, se você tiver mina, aí você consegue, né, aí não vou usar isso aí não, cara, reparar pistola feita cá, ah, meu amigo, é duro, hein, precisa reparar essa arma, cancelar, pra ver se precisa reparar a arma já, tá lá, instalações com oficina, desbloqueie novos recursos para sua comunidade, use-as para fabricar itens, produzir recursos, realizar outras funções importantes, acompanhe o custo contínuo das suas instalações no menu da base, no menu da base, você vai clicar aqui no select, você vai vir aqui, ó, também não dá pra ver o mapa por aqui, ó, e também dá pra ver a comunidade, o meu amigo aqui tá cansado e tá infectado, tem aqui a base, que você vai ver quantas áreas você tem dentro da base, a gente só tem liberado dois postos avançados, tá vendo, dá pra gente pegar um de combustível ou um de munição no início, né, ou um de suplementos e um de combustível, eu recomendo, né, ou eu comecei com combustível e com munição, né, não sei, o que o pessoal recomenda, aí, esse foi o estilo que eu fiz pra mim, cada um escolhe o jeito que quer fazer, tá vendo, a gente tem oficina, tem um depósito, tem estacionamento, tem estacionamento onde tal Pilatos CR, que é a Havan, temos uma enfermaria, aqui temos o centro de comando, onde você vai achar as missões, né, você vai estar procurando sobreviventes, procurando remédios, procurando materiais, sempre alguém vai aparecer pra oferecer pra você essas informações, a torre do corpo de bombeiros onde tem o alojamento, já tem duas câmeras pelo jeito lá, né, é isso aí, tem mais informações do lado, você vai ver a quantidade que você tem ali de suplemento, né, de comida, tá vendo, quanto você tem de munição, quanto você tem de suplemento de combustível, de itens, aí que é o meu negócio, tem bem em cima ali, né, tá vendo, quanto da comida, 12, 8 ali, de enfermaria, né, 12 de munição, 5 de suplemento, 12 ali, de combustível, você vai poder ver a moral do seu acampamento, os efeitos ali ativos que tem, né, por enquanto o nível de ruído é tranquilo, a ameaça de seguro que não tem nenhum ainda, então é dessa forma que você vai conseguir ver. Ali na questão da base, em cima você vai apertando o NB ali, você vai vendo a dificuldade que você tá, tanto da comunidade como do mapa, aqui você pode aumentar tanto a dificuldade da comunidade como também a dificuldade do jogo, aqui tem a base, que tá falando aí, que tá falando que tá pedindo pra construir alguma coisa, espaço coberto, né, esse espaço interno vazio para instalações que precisa de proteção, tá vendo, espaço coberto, eu vou, é, tá, é, fazendo aqui mais uma criação, eu acho que eu vou fazer aqui mais um alojamento ou uma plantação já, não sei, pra manter esse suplemento, eu não sei agora, tô pensando aqui, que eu vou colocar aqui, ou vai ser munição, munição não, porque a oficina faz munição, né, mas eu vou fazer o, é, 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 alojamento, né, ou, né, ou a questão de, 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 de plantação aí, não sei, pensar, vou fazer agora. Se temos poucas, eu tenho, ou tem, ou tem, ou tem bases, né, que você vai tá aí, que você tem mais opções. Então, você tem que tomar cuidado, ou, cozinha, tá vendo, ele cozinha, ou, construir alojamento interno. Eu não vou construir alojamento, cara, eu acho que alojamento, construir um campo de tiro também não, esse aqui tem que ter uma base maior. É cozinha mesmo, cara, sobrou cozinha, é cozinha. Tem outra coisa, cara. Então, vai ser cozinha, a gente não tá me safonendo, né, não tem como, né. E aí, volta o tempo, aquela barra embaixo, tá vendo, ó. É, nos deixam, os materiais diminuíram. Então, tem que pegar material, a gente tá sempre procurando material, sempre procurando remédio, e sempre procurando comida, né, não tem como, tem coisa que tem que ter, vai ter que ter, não vai ter como correr dessas informações aí, dessas coisas. O que eu vou fazer? Eu vou mudar de personagem, não é, pessoal, vou descartar os itens ali dentro da nossa, nossa base aqui, vou mudar o personagem, né, vou jogar ali mais uma hora depois, a gente tem que deixar dois vídeos, eu vou descarregar a arma aqui, ó, peraí, como é que descarregar? Descarregar a arma no Y. É, vou, vou deixar, vou jogar a arma pra lá, pra dentro também, pra ele não ficar com a arma. Essa mochila eu vou deixar com ele mesmo, vou guardar, guardar. Cacão eu vou jogar pra lá, vou deixar só com essas armas aqui, e vou internar ele ali na, né, tá. Na enfermaria eu vou procurar mais peças pra mim poder recuperar ele também, não vou deixar ele morrer não. É isso aí. Esse daqui tá descontaminado, a cruz aqui agora médica, eu não vou com a médica não. Eu vou jogar o Queen, né, não precisa de tratamento, ou o Petterson, vou jogar o Petterson. Ué, não dá pra jogar com o Petterson, porque o cara... Ah, não, é ele que tem que internar. Eu tô fazendo as níveis aqui, já. Então agora eu vou jogar com o Petterson, acho aqui. Vou jogar com o Petterson, ó, só. Eu não acredito que eu vou ficar melhor sem a ajuda. Vamos ver aqui como é que o cara é. O outro, a outra personagem que eu joguei na primeira missão, pessoal, que eu joguei na primeira comunidade que eu fiz, ela é chamada Redford, ela é arma muito boa de tiro. A ver se dá aqui que ele tá com uma arma também, ver se ele tem mira. Uma mira mais considerável, mas não é tudo isso também, não. Vamos ver como que ele tá de equipamento pra sair. A mochila, a gente não tem mochila muito grande. Temos ali... Eu vou fazer difícil, eu vou fazer de tudo pra economizar essa munição aí, cara. Deixa eu ver, 762. Vamos ver se tem mais munição aí, 762 ali. Também que a gente não pode tirar toda a munição da base, senão o pessoal fica desprotegido, né. A gente só tem 8 munição de 762 também. Essas outras armas aqui, o que que é? 55556. E essa também, 556. Então aqui temos bala de 9mm. 556 também. E aqui temos bala de 762. Vou levar essa aqui. Ó, a gente tá bom de... Esse aí tá, acho que deve tá bom de... Também. Vambora. Vem que tempo pra fazer de missão, retorna o agente de recompensa. Ah, tem que recompensa, cara. Deve dar... Dar outra missão. Agora eu vou bater um print pra mim colocar aí também na capa. Já vou me bater, vou ver se a gente consegue bater de longe aqui assim. Esse negócio da reviravolta tá chato na tela aí, cara. Queria essa porcaria aí, tá atrapalhando eu. Vou tirar aquele lá e vai ficar o... O negócio da tela aí. Como que eu queria essa porcaria aí? Ah, eu tenho que aplicar aqui que você não sai desse negócio da tela. Tem uma reviravolta nova, invasor solitário. O invasor solitário construiu um esconderijo e está usando como base para roubar recursos de nós e de nossos vizinhos. A reviravolta é referência para locais específicos que são mostrados no mapa, profissional LBRB, tem as informações, tá vendo? Tem um saqueador hostil no pedaço. Vai ficar enchendo o saco agora e vai ficar barrando o suprimento nosso, escutando pra gente aí a nossa situação. Então vamos ter que ir lá pelo jeito, conversar com ele ou, né, já sabe, né? Conversar com ele na maciota ou, já sabe, né? Você não pode fazer isso. Ah, tá longe pra caro, né, cara? Tá de brincadeira. Ah, é, tá bem longe. Não vou lá longe não, né, meu Deus. Tá muito longe. Muito, muito, muito longe. Muito, muito longe mesmo. Muito longe, muito. Você tá doido. Só que eu tô postado no começo, eu tô lá longe, não vou não. Muito muito. Essas, eu dispenso essas reviravolta, né? Me espenta a cabeça. Tomar território. Eu tomo a território. Tá ali. Algumas reviravolta inesperadas contêm objetivos que são mostrados no mapa e no menu da reviravolta inesperada. As reviravolta inesperadas com objetivos permaneceram ativas até que o objetivo seja concluído. Certas reviravolta inesperadas contêm objetivos opcionais e eles não são obrigados para finalizar a reviravolta inesperada, mas ajudam. É, cover balls. Canal, ali tá escrito, né? Desativa isso aqui. Dá pra você desativar, pessoal. Essas reviravolta também lá no menu do jogo. Eu não vou fazer isso porque, pra mim, tem hora que não tem nada pra fazer no jogo, né? Você acaba fazendo isso aí. Isso daí serve pra complementar o jogo. Você não vai ficar tirando coisa. Você fica chato pra caramba. O jogo, né, meu? Você já falou que não vai fazer nada, mas acabou. Tem mais jogo. Vai ficar só passinho de carro. E batendo o zumbi com a porta, né? E eu não bati o printer, hein? Agora apareceu pra... Liberou a telinha bonita minha aí e não bati o printer, cara. Olha o talão, hein? Essa coisa é full, hein? Guarda o carro no lugar, né? Pra me bater o printer melhor. Eu não vou bater esse printer. Vou pôr o negócio na tela lá, não bateu o printer. Bateu o printer assim? Ué, pensa que tem... Tem que bater melhor que isso também, né, cara? Ué, não é isso que vai? É isso aí, né? Ele tá dando essa bugada aí por causa desse negócio. Ai, bateu duas vezes, cara. E é brincadeira. Tá com atraso, sei lá. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. State of Decay 2, canal... Tanto Force LBR... Olha, olha que eu tô indo, cara. Ah, que daí o zumbi pra encher o saco. Vai ser lançado tanto no canal Force LBR como no PGS Iron Games. Meu nome é Patrick e a gente vai estar lançando nos dois. Vamos jogar a versão beta do jogo, pessoal. Que eu tô fazendo aí alguns testes, mas... Não deu muito certo esses testes, hein? Não se engane. O pessoal fala que é legal. Você fica sabendo de novas informações. Mas eu perdi o save da atualização 3.36.1. Um aí eu já não gostei muito, não. Vou deixar esse zumbi chato aí perto da minha base, não. Toma! Eu sempre gosto de ir mais devagar pra me ver os lugares. Esse não tem nada, né? Aqui tem um carrinho. Aqui tem um... Componentes aqui. Eu vou parar. O meu netinho é... Talvez tenha um uso pra isso aqui. Ai, tem munição, velho. O quê? Tem munição, velho. Que se tem alguma coisa ali. Olha, cheguei arrebentando tudo, já. Esse barulho. Oh, realmente, caralho. Agora estamos indo. É legal. Olha quanta coisa, cara. Pé de cara, achei um monte de coisa. Ué, mochila. Já vou equipar essa mochila aqui. Não quero se tranquilo, hein, não. Eu vou levar junto caso dê pra vender. Ai, besta, cara. Olha, besta. Fafon. É mais fraco, o mesmo é mais forte. Ah, não sei. É o fafon melhor que esse negócio, hein. Eu sinto como um pacnil. Olha, tem mais coisa ali, ó. Mas não vai dar pra pegar, acho. É, dá pra pegar sim. Opa, peguei tudo aqui direito, hein. Olha, já tô com a mochilão maior. Eee, agora tá legal, hein. Mochilão maior foi um lugar bom parar aqui, cara. Vamos, parnavão, já vamos aqui na nossa... Nossa vanzona, bonita, linda. Guarda essa aqui, isso aqui também. Peguei a besta, não vou usar agora. Vamos lá também. Se der pra usar a besta, cara, vou usar. Ah, arma secundária, eu tô sem, cara. Esqueci de pegar a arma secundária aqui. Esqueci, não dá pra pôr a besta com a coisa. Eu tô sem arma secundária. Muito bom. Parabéns. Agora é você mesmo. O zumbi tá vivo? Não, não tá. Acho que não tá. Já vim aqui, acho. Esse plano de armazenamento é meio agressivo, não é? Ei, é o que tem aqui. Ux, tem aquele blindado aí, tem zumbi blindado, cara. Que bonito, cara. Toma. Descer aqui mesmo. Ei, tá vindo correndo pro meu lado? Cadê? Tá vindo correndo pro meu lado? Ai, 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 ai. Viu essa porcaria aí, velho? Calma. Olha, demorou. Esse facão é porcaria. Não presta, não. E aí, o facãozinho doido. Eu recuperar a estamina ali. Pessoal, não esqueça de deixar o like, compartilhar, comentar o que tá achando o nosso canal. Ele viu a gente, não adianta. Ele viu a gente, parabéns. Tá com o pôr ali na cabeça, é? Para tomar uma construção, você deve explorar cada cômodo marcado no minimapo. Além de explorar todos os cômodos, você deve matar todos os zumbis no local. Depois de tomado, você retorna no local onde nenhum zumbi aparece. Então, pessoal, aqueles pontinhos que estão na tela que vocês estão vendo, são os cômodos, os lugares. Eles testem cômodos. Aqui é uma área aberta, mas ele vai reconhecer como cômodos. Se você estiver mesmo perto de um núcleo pestilento, se você chegar em uma determinada casa, algum lugar, e você vasculhar todos os cômodos das casas, da casa, né? Você vai tornar aquele local ali temporariamente seguro, né? Lógico que perto de um núcleo pestilento, se você fizer barulho, você vai chamar a atenção dos zumbis, você vai ser atacado de outro jeito, né? Mas você vai ter um local mais seguro e você vai estar podendo vasculhar as coisas ali mais comodamente, né? Sem preocupação, né? E também serve para você tomar os lugares, né? Vamos escolher aqui. A gente vai retomar esse lugar por causa de munição, né? Peguei aqui granada de luz. Temos aqui algumas coisas para pegar, né? Nossa, muita coisa. Eita, não dá pra pôr tudo, né? Vou pegar café aqui. Café é aquele energético. Café é a melhor bebida que tem, cara, no jogo. Para você recuperar aí a estamina azul ali. Faquinha. Não, acho que é faquinha, é facão. Faca boa, hein? Ah, vou pegar essa. Essas facas, normalmente, não é muito boa, não. Acho que é melhor que esse facão que a gente tá aí. Que facão? Tem arma e café. Peguei tudo. Tem que pegar. Vamos ver se tem alguma coisa aí. É, deve ter mais coisa que tem, que eu lembro que tem. Pode chover aqui. Aqui é os cômodos que a gente vai ter que vasculhar. Ó, acho que a gente vai ter que entrar. Pra poder liberar. Tá faltando mais um. E aí, tem ali uma caixinha. Ó, já tá liberado. Ganhamos 150 de fluência. Fogos e artifício. Você quer que todo mundo saiba que esse é nosso território. Ó, chama aqui o saco de suplemento. Fogos e artifício. Fogos e artifício é bom pra fazer com as missões do Nucupestilento. Você vai bem longe assim, coloca... Construir uma cozinha concluída. Aqui a gente já pode tomar posse do posto, ó. Vem aqui, ó. Temos com 1.60 já de fluência. Nossa. Ganhamos rápido com a influência aí. Passamos umas coisinhas e já... Ah, ganhamos uma pancada de influência. Vou tomar posse. As possas avançadas são lugares onde após reivindicar. Você pode trocar personagens e suprimentos. Você tem um posto de suplemento. Se tiver com mochila cheia de coisas, você pode estar deixando as coisas aqui. Você precisa botar pra base. A única coisa que não dá pra deixar, acho que é o saco. Eu não consegui deixar o saco de suplemento. Nessas bases. Até agora, o e-boogio não dá pra deixar mesmo. Os postos avançados são lugares onde pode reivindicar. Após reivindicar, você pode trocar personagens e suprimentos. Vai tocar até personagens da distância. Eu não estava sabendo desses dias. Eu vi no... Acho que foi o canal do... O canal do Argarb que eu estou acompanhando. E o canal do Trevozinho também. Alguns postos avançados fornecem benefícios extras que você pode ver na janela da base. Proteja um edifício e interaja com o ponto de enverificação para torná-lo um posto avançado. Aprimorar os postos avançados aumenta o raio da área segura deles. Os postos avançados também permitem que você montem defesas com as minas incendiais, riscas de infestação e disruptores da peste. Então, escolha bem o local. Você vai aumentando o nível, pessoal, do posto. Também vai aumentando a área de proteção dele. É isso que ele está falando aí. E agora, aqui mesmo, a gente vai deixar os itens aqui. Agora é hora de expandir a nossa cria, para manter alguém que nos dê uma merda. Abriu o posto avançado. O cara está ameaçando ele ali no rádio, falando que não é pra mexer com ele. Ele está longe, ele está longe. Se estiver aqui perto, abriu o armário de suplementos. Abriu o posto avançado. Abriu o armário de suplementos. O armário de suplementos é a nossa base. Eu quero deixar... Vamos ver se dá pra deixar o saco ali agora. Não dá. Vamos ver isso aqui. O que dá pra deixar lá? Bala de 12mm. A granada de luz. Esse facão aqui. Essa arma aqui eu não vou usar. Ui, tem bala de 7.62 aqui, cara. Eu não vou pegar mais bala de 7.62, mas tá bom por enquanto. O que mais é que dá pra deixar lá? Comida, o lanche eu não vou levar também. O café. O café vai ficar comigo. Ou não. O café não vai não, cara. Aqui também pode ir pra lá. Vou ficar só com 40. Tá bom. Vou ver agora se dá pra pegar a arma minha aqui também que eu quero pegar. Cadê minha arma de secundária? Eu vou equipar a arma secundária, só que eu preciso de bala. Não tem bala de 22, cara? Tem, tem bala de 22. Vou pegar a bala de 22. Agora eu consegui pegar a arma, tá vendo? Vou pegar a arma de longe, de distância, tá vendo? A única coisa que eu comprei aqui não dá pra deixar, eu acho que é esse negócio. Eu não consegui deixar, pessoal. Que foi o saco de... Tá errado, cara. Cadê o negócio? Abriu o armário aqui, experimento. Isso daqui eu não consigo deixar lá. Mesmo clicando não vai, tá vendo? Então é isso aí. Tomamos o posto avançado. Fizemos aí a primeira missão do amigo. Curamos o amigo. Fortalecemos a base. Acabamos com a infestação. Vou fazer uma bastante missãozinha, viu, pessoal? Vai, vai. Da início. A gente tá fazendo mais missão... Uma gameplay tutorial, né? Pra ficar explicando bastante. Depois a gente tá bem lerno, né? Tá mostrando aí pra vocês bem lerno o negócio. Conecte-se com outros sobreviventes. Vem. Eu não vou atrás daquele cara lá. Se eu estivesse subrogado, né? Vem, mas aconteceu aí. Conecte-se com outros sobreviventes. Tendência, não. A base tá aqui. Eu vou acabar com o que foi do eberrador lá, viu? Pressione aí pra baixo pra acessar o menu de rádio. Ah, tem que vir aqui, ó. Encontrar recursos. Veículo. Dá pra você pegar um veículo se você tiver experiência também já ali da influência, né? Se eu estivesse em veículo num lugar longe, você perdeu o veículo, explodiu, sei lá, aconteceu alguma coisa. Você pode estar pedindo ali, se você tiver influência, você pode estar pedindo isso aí. Se não tiver, também não dá, né? Aí você vai ter que... É, conseguir... Ih, vou ter que pegar material, cara. Tô sem material. Agora que eu vi por que tem que fazer isso aí. Encontrar outros sobreviventes. Grato. Material? Tô sem material, cara. Eu já tava com material até agora aí. Tô passando uma moto barulhenta aqui, pessoal. A gente pede desculpa aí. Vou procurar aqui, vou fazer uma missão minha aqui agora pra mim encontrar. Pressione o menu de rádio. Tô aqui, vou ver também, deixa eu procurar encontrar pessoas, peraí, conselho médico, não. Vamos procurar aqui sobreviventes, já tem um negócio ali, beirado aqui. Olá, eu sou parte de uma comunidade que está nova na área. Se você está ouvindo, nós gostaríamos de se encontrar e falar. Nossa, o negócio de suplemento é bem encostado dos negócios pela material. É um relato de ouvir outra voz. Nós estamos em um pouco de bondade e podemos dar alguma ajuda. Você pode vir por aí? Eu sei que existem estrangeiros, mas eu acho que nós deveríamos oferecer a nossa ajuda. Cheio de zumbi no negócio que eu preciso ir aí, né, cara? Ah, eu bati, cara. Certeza, está cheio de zumbi aí dentro. Não é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Tá, mas se não dá pra deixar no carro, cara, está cheio o carro já. Agora me acosto aqui, não vai dar não. Tem zumbi aí dentro. Agora, isso parece promissor. Alguém deve nos suplementar. Vamos ver o que mais interessa pra mim. Vou abrir uma por uma, ver qual que interessa primeiro, aí depois vou ver o que eu vou pegar. Não é tão ruim. Muita hora. Munição de 45. Tem que pegar material, cara. Olha, as áreas exploradas aqui do lado. Só a gente tá na primeira. Aí eu sei que eu já vou pegar. Eu peguei o... A questão do... O parafuso material, essas coisas, tem que pegar, cara. Não como não deixar essas coisas aí. agora é o time do bêster de novo espaço tem espaço lá da um carro agora também preciso escolher bem certinho que eu vou pegar de novo silenciador escola lá e bêster de novo a cabeça tem de fecha e isso tem isso aqui para explorar não tem um negócio para o cartelheiro aí também eu saco o suprimentos vou levar eu ia ser igual então não suprir espaço nenhum ali ainda estamos jogando então pessoal hoje esteja fdk 2 canal tanto o canal force lbr contra o pgs a iron games são meus então opa item exclusivo a jaqueta de aviador você mudar a roupa do personagem também foi pessoal vamos colocar ninja não se colocarem capuz o barão tem várias em várias opções aí tem um outro item que atras faltou falando tem sete oito coisas eu tô vendo que vai escolher a seta e o palco oito missão de 62 a isso não ia pegar né porque tem uma coisa mais importante para pegar né cara agora deixa eu ver se os armários é um desses armários que deve ser oito peraí os dois tá aberto já a marreta quanto é oito cara tá faltando um ué o que é tem um aí e dentro para costa escolher é que deus e chegam ao pé ao perto do finalzinho do segundo vídeo já também já fizemos as missões a escolher o amigo é que foi dar para sim uma árvore agora vou pegar você daí vou pegar munição 45 ali também e uma vez que dá para colocar no carro lá ó missão de 45 de novo também não dá para pegar mais nada agora vamos botar para o carro guardar o que dá para guardar no carro pegar voltar aqui pegar o resto voltar para a base finalizar aí o esse vídeo aqui e também já é a questão quando guarda saco lá não vai vai esse bug aqui que eu achava em agora guarda arma só tem dois espaços um pouco por causa né eu vou soltar esse sinalizador aí ou não tem espaço nesse carro aqui que precisa equipar ele melhor tá qualquer coisa a gente volta depois aí também recuperar esses itens aí vamos lá para finalizar esse vídeo agora eu vou botar uma boa beleza não vai voltar para base finalizar ou mais o segundo vídeo dois Eu preciso de restar. Eu estou com a lanterna acesa até agora. Eu coloquei lá já. Se eu fizer aqui, pessoal, um pedaço do vídeo, vai ser o terceiro vídeo. Eu não sei nem como é que está o negócio ali. Vou colocar isso daqui para lá. Eu vou anexar. Como é que está para anexar? Vou botar aqui para inventar. Isso está aqui. Está aqui na tela para você acompanhar isso aqui. Vou anexar isso aqui. Vamos tocar mais um vídeo. A gente finaliza esse vídeo aqui dessa missão. Finaliza. E depois já começa um outro vídeo. Mas eu acho que eu vou finalizar aqui mesmo. Acho que já deu por hoje. Já me cansa, né? Até agora. Deixa eu ver. Espera aí. Vou anexar isso daí na arma. Na pistolinha. Vou deixar um silenciador nela agora. Aí. Estou com o silenciador. Está ocupado o silenciador. Olha lá. Silenciador improvisado. Agora já está o tiro mais. Né? Agora já está tendo ali para mudar a arma. Está vendo? Trocar a arma. Eu vou recarregar aqui a arma. Olha o silenciador. Essa arminha gosta dela, hein? Pontos. Então, pessoal. Vamos aqui. Vamos. Deixa eu ver. Está faltando aqui. Espera aí. Não está faltando nada. Vamos continuar a missão. Então, pessoal. O que dá para fazer? Vamos nessa missão aqui agora. Conecte-se com outros sobreviventes. Estou procurando materiais ainda. Acho que eu vou voltar lá. Procurando materiais primeiro. Pode pôr ele para lá. Até que perde essa missão se eu embaçar aí. Vamos aqui, vai. O que é isso aqui? Estou procurando materiais também. Estou procurando materiais também. Eu vou nessa... Vou voltar nessa... Procurando materiais e vou nessa missão aí. Eu vou nesse procurando materiais. Ou nessa missão. Eu dou que a missão tem tempo, né, cara? Procurando materiais? Tem... Tem tempo. Procurando materiais tem tempo aí. Vou ajudar a gente. Vixe, consegui bater na árvore, cara. Vixe, consegui bater na árvore, cara. Eu não sei o que aconteceu aqui. Vamos lá, vamos pegar esses itens, ó. Deixa eu não ter mais item nenhum aqui. Vamos ver. Não, não tem mais nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos conectar com outros. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais coisa aí, cara. Eu não sei o que tem mais ideia. Ah, já está selecionado. Não tem mais nada aí, cara. Põe esse aqui. Agora está perto do núcleo para estileno, cara. Tem que fazer muito barulho. Já vai atrair atenção. Vamos lá. Vamos ver que o negara quer aqui. O pessoal quer? O pessoal quer entrar? É. Se você for uma fauna, paciência, tá negociando? Se não podermos nunca acreditar em ninguém, tudo isso é inferno. Isso! Isso é certo! Traga-lo! Isso foi divertido! Também, né? Almoço da festa. Acender a lanterna aqui no lugar é meio escuro, cara. Queria que podemos fazer. Lamento. Pediram um favor tão cedo. Mas o nosso estoque de comida estragou. Você tem alguma sobrando?